Hoje no quadro Mercado de Trabalho, o tema é a lei das domésticas. Entrou em vigor em abril deste ano e provocou mudanças nos lares brasileiros. Renato Dias tem as informações. Muito boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos. Resolvemos falar deste assunto que foi, na verdade, sugestão de um telespectador. E para tirar as nossas dúvidas, trouxemos, convidamos aqui hoje no estúdio, o adviado trabalhista Joel Azevedo, aqui de Tabaté. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Boa tarde. Doutor, vamos começar com uma pergunta de uma telespectadora. É a Maria Aparecida dos Santos. Ela diz que trabalha de doméstica em uma casa de família e a patroa pretende ir embora. Ela trabalha três vezes por semana nesta casa e não vai poder acompanhar nessa mudança. Ela tem direito ao seguro-desemprego? Então, Doutor Maria, todo o trabalhador, seja ele empregado doméstico ou seletista, para receber o seguro-desemprego, ele precisa preencher alguns requisitos. No caso específico de empregada doméstica, como é o seu caso, o primeiro requisito é que se a patroa recolhe o FGTS da senhora. Esse é o primeiro requisito. Porque era opcional, nem todo empregador recolhe do empregado doméstico. O segundo requisito é um tempo mínimo de recolhimento, que são 15 meses, que é o período aquisitivo. O terceiro requisito é não receber nenhum benefício previdenciário e não ter também renda própria. Preenchendo esses requisitos, tem direito ao seguro-desemprego. E no caso específico do empregado doméstico, três parceiras de um salário mínimo. Isso também está em mudança no Congresso. Mas hoje é isso aí. Essas novas leis foram aprovadas agora, no primeiro semestre de 2013. E todas já estão, os patrões já estão se adaptando a isso? Nem todos os direitos foram regulamentados. Então, é um processo de adaptação, sim. O que se discute é que o patrão, o empregador, o empregador, lá no seu escritório, na sua empresa, no seu comércio, ele tem um comportamento com os funcionários. Em casa, no ambiente doméstico, que é a característica do empregado doméstico, ele vai precisar mudar, principalmente, do controle de jornada de trabalho. Já está valendo oito horas diárias, 44 semanais, hora extra. Então, é preciso do livro de ponto, de uma planilha para controlar esse horário. E tem que ser feito diariamente. Não adianta fazer uma vez por mês, porque na Justiça do Trabalho, inclusive, existe uma súmula que o controle de horário britânico, aquele feito tudo perfeitinho, não tem valor de prova, porque não é realidade. Até porque, doutor, não é só empregado doméstico, né? Outras funções já se enquadram nessa nova lei, né? É, com certeza. O empregado doméstico, na verdade, ele pode ser o cuidador de idoso, a babá, o jardineiro, entendeu? Então, o empregado doméstico é aquele que trabalha dentro do lar, no ambiente da residência, sem finalidade do lucro. Pode ser para uma pessoa ou para uma família. Muitos empregados preferiram, depois dessa nova lei, trocar o trabalho mensal pelo diarista. Aí, nessa nova função, compensa mais? Quando que se cria o vínculo empregatício? Então, se cria o vínculo empregatício, segundo a nova disposição legal, a partir de três dias já se cria o vínculo empregatício. Isso era uma dúvida que existia. Agora, quanto a diarista, o diarista acaba ganhando mais do que o próprio empregado doméstico. Isso vai depender do profissional e da opção que ele tem. E as empregadas domésticas já podem exigir todos esses novos direitos? Não, não. Alguns já estão valendo desde abril, outros esperando a regulamentação do Congresso. Deve acontecer agora também, no segundo semestre. Exatamente. E para terminar, doutor, os direitos garantidos na nova lei, serão retroativos? Não. É a partir da publicação da lei. Alguns já estão valendo, outros no futuro, próximo. Mas, com certeza, esse é um tema que será discutido nos tribunais, como aconteceu também com o aviso prévio, recentemente regulamentado. Mas, daqui para frente, não retroatia. Bom, Lili, conversamos aqui com o advogado trabalhista, Júlio Azevedo. Muito obrigado pela sua participação. Que dispõe. E vamos agora ver a nossa agenda de empregos. O Balcão de Empregos de Guaratinguetá tem vagas para vendedor externo, mecânico de manutenção especializado, garçonete temporária e atendente em loja de conveniência e borracheiro. O Balcão de Empregos funciona na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 67, no centro. E o telefone de contato é o 3128-2200. Já em Pindamonhangaba, há vagas para técnico em informática, operador de telemarketing, vidraceiro, vigilante e manicure. O endereço do posto de atendimento ao trabalhador é na Avenida Albuquerque Lins, número 138, no São Benedito. No litoral norte, as vagas de hoje são de Caraguatatuba. Há oportunidades para oficial de serviços gerais, empregar doméstico, trabalhador rural, motoboy e auxiliar de pizzaiolo. O pátio está localizado na Rua Taubaté, número 520, no bairro do Sumaré. E o telefone é o 3882-5211. E o quadro Mercado de Trabalho volta na próxima terça-feira e a sua participação com sugestões de tema pode ser feita através da nossa página na internet. Não deixe de participar, hein? Estão abertas as inscrições para o concurso público que prevê o preenchimento de uma vaga para contador e de duas para especialista em laboratório químico na Escola de Engenharia de Lorena, a Universidade de São Paulo. Mas as inscrições vão até 27 de agosto. O salário inicial é de R$ 6.300. Os candidatos devem ter curso superior completo nas áreas de atuação. Mais informações pelo site da USP Lorena, que aparece aí no seu vídeo. Vamos saber agora como deve ficar o tempo na tarde de hoje em toda a região. Aos poucos o frio vai embora e o tempo volta a ficar seco, pois não há previsão de chuva. Com isso, os índices de raio ultravioleta estarão altos. Hoje as máximas estão em elevação. Chegam aos 20 graus em Santo Antônio do Pinhal, aos 24 em Pindamonhangaba e aos 25 em Caraguatatuba e Cachoeira Paulista. E um homem foi preso por estelionato na tarde de ontem na BR-101 em Ubatuba. O suspeito foi preso durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal. Ele teria comprado um carro de uma senhora de quase 70 anos de idade por meio de um falso boleto. A idosa foi até o banco verificar o depósito e descobriu que não havia dinheiro na conta corrente e logo acionou a polícia. No veículo foram encontrados um pendrive com vários arquivos de logotipo de bancos, selos de autenticidade de cartórios, ingressos de casas noturnas e documentos prontos para futuros golpes. O homem está preso na delegacia da cidade. E no próximo bloco, moradores de Taubaté participam de uma audiência sobre a expansão da cidade. Já já o Banho de Cidade volta. Agora, 1h07.